A gente tem inimigos aqui Tô levando tiro aqui Marquei os outros operadores desse esquadrão Vai pegar eles Fante inimigo ativo Fante inimigo no ar Gaste aproximando Colocando uma câmera Achei uma máscara de gás Sua equipe entrou na zona segura Vant R hostil no ar Movimentação ali Tem caixa de armamento chegando Vant inimigo na área Estamos detectando uma vulnerabilidade na rede inimiga Ache as estações de transmissão e assegure a inteligência antes que seja tarde Indo pra minha marcação Sniper Abaixa as cabalhas Cuidado Pode ter alguém aqui Preciso de munição de médio calibre Inimigos avançando Movimento inimigo avistado Forças inimigas avançando Graça aproximando Boa baixa Marcando o resto desse esquadrão no mapa Boa caçada Sua equipe está dentro da zona segura Sua equipe está dentro da zona segura Bomba anti-bunker lançada Bunker inimigo ativo Cobertura mobilizada Levanta Não vai morrer em serviço Não vai morrer em serviço Não vai morrer em serviço Restore o inimigo ali Molotov lançado Atenção 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 Acabou pra gente O inimigo levou essa Mas a gente volta pra acabar com ele Tem um desloque Atenção 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 Obrigado.